Mulher Eu quero uma mulher que ainda reze com fé, um pai nosso perfeito Eu não sou primitiva, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Eu quero uma mulher que ainda reze com fé, um pai nosso amor de pano Que vergonha não tenha de um fogão, alenho, teto e fumaçando Não precisa saber de tudo fazer, de duas coisas não ando De noite o prazer e de dia fazer um franguinho com quiabo Eu quero uma mulher que ainda reze com fé, um pai nosso perfeito Eu não sou primitiva, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Você pode pensar que eu não vou me casar, que essa coisa não vira Eu não vou encontrar uma mulher pra aceitar o meu jeito caipira Quer saber o que eu acho, se não for nos braços de uma mulher Uma coisa consola, o braço da viola, a viola me quer Eu quero uma mulher que ainda reze com fé, um pai nosso perfeito Eu não sou primitiva, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Eu não sou primitiva, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito